Quais são as três dicas de sucesso que você deixa para quem está nos assistindo? Bom, a primeira dica é sonho. Sonho é o combustível, né? E é o que vai te motivar a chegar em algum lugar. Segundo, foco. Você tem que focar. Então, primeiro você sonha e aí você foca. E em terceiro lugar, determinação. Porque a determinação nada vai te limitar, nada vai te impedir de chegar onde você quer.